salve salve rapaziada aqui é o japa e sejam bem vindos a mais um vídeo dessa vez eu estou trazendo um tutorial bem rapidinho para vocês de como baixar e instalar o aquelite beleza e é bom porque esse navegador, esse launcher do aquw ele é bom porque você consegue tirar várias coisas que causam lag ai tipo animação de monstros, animação de player, discos também no lanche normal mas enfim por exemplo animação do mapa ajuda bastante de monstros também e de players andando também é outra coisa que ajuda bastante bom tem muita gente que fala que isso dá ban né mas cara acho que eu não vi ninguém tomando ban ainda a lina disse que não é lá oficial não é oficial não tá autorizado por eles mas cara as pessoas usam velho o Corey usa lá na live dele ninguém tomou ban até hoje que eu saiba pelo menos né velho então cara não tem porque dar ban também né não vejo motivo isso não é nenhum hack nada disso tá é só uma ferramenta que ajuda a tirar o leg pra você ia ter e ajudar você no jogo eu vou mostrar algumas funções depois que eu achei mais relevantes tá mas o seu google zinho aí tá você vai digitar aí você pode estar aquelite aquw como já pesquisei aqui ó aliás é aquelite 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 enfim você vai chegar nessa página aqui ó 133 spider tá eu vou deixar na descrição do vídeo tá o link certinho pra vocês vocês vão chegar aqui vão descer um pouquinho tá ele vai tá mostrando todas as funções aqui como é que funciona tá o game menu e vai clicar aqui nesse nesse link aqui de instalação certo aí vai ter algumas opções aqui tem a versão 11.2 acho que é 11.1 e tal mas você pode clicar aqui ó clique me for launcher downloads download options né então aqui tem as opções de download beleza se você tem um mac windows links depende do seu sistema operacional aqui no meu caso eu estaria baixando esse aqui tá então estaria clicando aqui e ele vai baixar automaticamente mas eu já tenho baixado e vou mostrar pra vocês como é simples de instalar ele beleza então já tem ele aqui ó vocês vão só clicar aqui com o botão direito né seleciona clique com o botão direito extract here ou você pode extrair pra um lugar você mas pode ser aqui na área de trabalho e vai abrir isso aqui cara aquelite versão 11 né flash projector e esse aqui é aquelite tá como vocês podem ver normal eu vou estar logando aqui com a chanlinube que muita gente está com saudade do chanlinube né chanlinube chanlinube que dá uma pausa aqui pronto cortando aqui só para dar a logada mais rápido tinha esquecido a senha mas lembrei eu vou entrar no servidor qualquer e vou mostrar as funcionalidades né as funções que o aquelite tem eu gosto bastante desse aqui eu não tinha eu achava meio assim antigamente mas cara isso aqui me ajuda muito muito e está com o som aqui deixa eu tirar rapidão me ajudavam enfim ajuda muito é no jogo bom a primeira função que eu acho mais interessante deixa eu ver tem esse negócio de turninho aqui é o seguinte se você deixar um aqui se eu não me engano quando você clicar aqui em quests e vira em quest você consegue dar turninho aqui pela você completa consegue completar 4 sem ter que ir no npc eu acho que é isso basicamente esse negócio de alfabetizar o boca flores você deixar um ele vai te mostrar aqui todas as sagas aqui ó quest aqui e no em ordem alfabética e quando eles vieram também ele fala que ó ele foi lançado dia 30 de julho de 2010 beleza que tem nele a tem coisas interessantes você consegue ver um preview também de como que é o local tá vou clicar aqui ó bright fortes não prevê o que como é que é como é que é o mapa a não lembra qualquer mapa é assim beleza então tem bastante coisa aqui muita funcionalidade muita coisa que ajuda bastante né e esse aqui ó é cash players esse aqui eu acho que é um dos mais é os que um dos que mais vão te ajudar beleza então é o seguinte ele vai diminuir o gráfico dos outros players estava de tirar a animação deles também não vão se mexer né ao salvo aqui do guto web enfim é quando você tiver tem isso aqui também que é do dead target só que ele faz se o monstro morreu ele tira o target do monstro morreu morreu ver aí você não tem tem aquele problema de ter de ficar querendo mudar o o seu alvo né esse aqui ó dizer bom map animations é o que eu acho bom também que você desabilita as animações do monstros olha do mapa não é tipo fogo pegando fogo lá essas coisas ou desabilitar animação dos monstros também acho muito bom a animação de skills tá e você tem opção que ó você quer mostrar né mostrar sua animação da sua skill apenas ou não tá então você pode botar sim ou não aqui tá aqui os efeitos sonoros animação de arma tá por exemplo cala de boga essas armas que são mais pesadas né que você entra na sala velho nossa difícil e aí drop a tua fps é uma porcaria tem a descrição tá de itens tá fica maior por exemplo aqui ó eu posso ver quantos quantos itens estaca de cada item aqui ó estaca até um está até 2 isso aqui está até quanto 2 20 mil ó está até 20 mil de off do 1 até 3 entendeu então essa é uma funcionalidade muito boa também você pode mostrar o nome ou não né tirar sombras botar uma lista isso aqui não tá funcionando enfim tem muito item muita coisa aliás muita função que que é muito interessante tá e você pode estar utilizando aí para ajudar na sua gameplay beleza pois dá uma olhada não vou explicar tudo vou expliquei só os mais interessantes para mim tem um eu vou procurar aqui que é um que você quando você droga alguma coisa consegue arrastar o item você não precisa ficar tentando drop a outra sei lá de repente o item está no seu banco só que você esqueceu disso né aí você vai tentar aceitar ele lembrou que está no banco aí você tem que dropa outro item para ele subir para você poder pegar o item no banco é fosso então vou até mostrando aqui pra vocês aqui temos um um caso muito comum que é o que ó você vai ser a acionar esse drag e bolo drag e bolo drops acho assim que fala e você vai sei lá você tava trocando item lá só que ele drogou você tentou aceitar aqui ele foi e mostrou que estava no banco né aí você no banco cara é ruim né você tem que sei lá dropa outro item para tentar pegar esse item aqui né e o que que essa opção te faz é você pode clicar nela e arrastar ó você pode tirar daqui botar onde você quiser na tela aqui para você aceitar ele beleza então isso aqui te ajuda bastante certo e um último aqui que eu queria mostrar deixa eu ver se eu encontro aqui que eu achei muito bom também cadê aqui ó cadê aceitar aceitar tem um que você aceita a quest aqui ó aqui ó a reaceitar a quest depois que você completar isso aqui é muito bom que você não precisa ficar aceitando a quest né depois e principalmente se é quest que você tem que ficar fazendo várias vezes né então se daqui ó da um aqui que vai ajudar bastante beleza mas basicamente é isso tá aquela tinha bem simples você vai esqueci de falar mas básica esse aqui é o launcher tá obviamente isso aqui é o launch mas enfim espero que tenha ajudado vocês aqui ajuda muita gente tá me ajudando bastante tá e outra coisa que é muito interessante cara que acho que já vem ativado é que quando você quer testar sei lá você quer só ver um item como é que ele é acho que já vem com essa opção vou até procurar depois só que você pode testar os itens aqui ó try me você pode ver o item que eu tava usando os vídeos anteriores tá então isso aqui é uma opção muito interessante e eu acho que essa opção aqui já vem com esse launcher aqui beleza então isso aqui é muito bom cara para quem é para quem faz vídeos ou para quem tem que por exemplo eu tenho que fazer vídeo vai ter que botar um milhão de itens no meu inventário aí às vezes não cabe no inventário até ficar no banco enfim é bem ruim em relação a isso mas isso aqui veio para salvar cá ó mas cara como eu desabilitei aqui animação das armas vale para você também seu personagem né enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que esse bem útil para vocês deixe lembrando os links estão na descrição do vídeo ok muito obrigado aí eu agradeço muito quem inventou esse launcher porque cara dá uma mão muito boa e é isso aí muito obrigado até o próximo vídeo obrigado pela sua audiência se você gostou deixa aquele like para dar aquela fortalecida não inscrito no canal se inscreve para sempre estar postando novidades daquele lado você ficar sabendo beleza então até uma próxima valeu falou